Olá pessoal, hoje nós vamos trabalhar com colisão e também vamos implementar a mecânica de coletar itens aqui no nosso jogo, vamos lá? Bom pessoal, não sei se vocês repararam, vou dar um play aqui no nosso projeto, mas o nosso player passa, olha só que show de bola, ele sai andando, ele passa pelos objetos, então não tem barreira para ele, olha lá, ele não colide com ninguém. E nós vamos fazer o que? Nós vamos implementar isso no nosso player, então vou vir aqui, vou abrir o nosso bp player, bp underline player, está aqui a blueprint dele e nós vamos fazer o que? Primeira coisa, se eu quero tratar essa questão da colisão, neste caso aqui, nós vamos pegar a malha estática dele e vamos definir como se fosse o elemento base de cena, está aqui, então quem é o nosso elemento base de cena agora? Agora é o nosso static mesh, ponto, fechou. E aí, aqui em add actor local offset, nós vamos definir aqui o sweep, o que que acontece? Eu vou marcar aqui e olha só que show de bola, vamos dar um play e olhem o que que acontece. Vamos lá, agora ele bate nas coisas, ó, vira que show de bola, está aqui, legal, né? Vou dar um ask, funcionou, agora o nosso objeto, ele colide com a parede, por quê? Porque ele vai, se houver uma colisão, ele vai bloquear, ele não vai deixar andar, tá? E olha aqui, ele até comenta que a malha tem que ser o componente base aqui do nosso objeto, da nossa blueprint, beleza? Fechou galera, olha lá, primeira parte já está feita, então agora se nós pensarmos aqui, ó, eu tenho meu joguinho, aqui no meu content eu tenho as bananas, ó, Então eu posso vir aqui, colocar várias bananas aqui na cena, aí eu posso fazer de várias maneiras isso, ó, eu posso vir, clicar aqui na blueprint e arrastar as bananinhas aqui, ó, uma por uma, estão vendo? Criando, ó, criando elas como elemento na cena, tá aqui, ó, as três bananas, ou eu posso segurar o alt, vamos ver se vai dar certo, ó, olha que legal, mais fácil, eu seguro o alt e arrasto elas aqui, ó, o que que vai acontecer? Ele vai criar outras bananas, ó, ele vai duplicar o objeto, vira que show de bola, tá aqui, isso aqui é outra maneira. E aí eu também posso fazer isso, ó, vamos ver se dá certo, ó, selecionei tudo, segurei o alt, vira onde eu selecionei os objetos, aqui no world, no world outliner, né? Segurei o alt de novo, ó, e ele duplicou tudo de novo, tá aqui, ó, pronto, agora eu tenho um montão de itens ali que eu posso coletar no meu jogo, vira que interessante, muito legal, né? Então eu já tenho esses meus itens, já tenho as minhas bananinhas ali, que eu posso coletar, vou dar um play, vamos ver o que que vai acontecer. Primeiro de tudo, vou andar aqui, ó, as bananas estão lá, beleza, só que quando eu chego na banana, ó, ele bate na banana, tá vendo? A banana, ó, a banana não deixa ele passar, porque, justamente, pelo tipo de colisão que está definido na banana, ó, então se eu vier aqui no meu BP banana, ó, BP underline banana, vou editar essa blueprint, vamos abrir aqui, vou vincular ela aqui em cima, ó, pronto. E agora que eu vinculei, o que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com a minha malha estática, tá? Então eu vou vir aqui, ó, Static Mesh, quando eu seleciono a minha malha estática, pessoal, eu vou olhar aqui nos detalhes dela, a seguinte coisa, ó, aqui em Collision, olha só que interessante, vou até abrir aqui o montão, ó, o painel, para vocês visualizarem. E eu tenho aqui, ó, a parte de colisão, olha aqui, que show de bola, ó, Collision Presets. Então o que que é esse Collision Presets? Ele está falando, ó, Block All Dynamic, então bloqueia tudo quanto for coisas dinâmicas, coisas que estão em movimento na cena. No nosso caso, a gente pode fazer uma coisa assim, ó, eu posso vir aqui e colocar um Custom, e aí eu altero aqui, ó, eu posso falar o que que ele vai bloquear ou não. Então, por exemplo, ó, tem um monte de coisa, veículos, bloqueia, né, ó, objetos estáticos do mundo, peão, né, eu posso vir aqui e definir na mão o que eu quero ativar ou não. Mas no nosso caso, no nosso jogo, é um jogo tão tranquilo, né, a única coisa que se movimenta é o nosso Player, o resto é tudo parado. Então eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso vir aqui, no tipo de colisão, ao invés de ser Custom, eu coloco aqui, ó, Overlap All, All Não, Cadê? Overlap All Dynamic. Vamos ver se só mudando isso daqui, o que que acontece, tá? Uma outra coisa interessante que eu vou mostrar para vocês, ó, Generate Overlap Events. O que que seria esse Overlap Events, né, gerar eventos do tipo Overlap? É fazer com que o nosso objeto consiga criar, né, trabalhar com eventos que são executados em que momento? Quando, por exemplo, eu tenho o meu Player e o Player vai e passa por dentro desse meu objeto, tá vendo? Então se ele entrar na mesma área do Static Mesh, ele vai disparar um evento e aí a gente pode programar alguma coisa nesse evento. Entenderam? Então, por exemplo, ó, se eu der um Play agora aqui, o meu Player tem que passar pela Banana, ó. Ele não pode, Banana não pode bloquear ele, ó. Pronto. Olha ele passando pelas Bananas. Fechou. Vira que legal? Maravilha, ó. Então, o meu objeto Banana, qualquer outra coisa que não for do tipo Dynamic, ele vai bloquear a passagem, tá? No caso, o Player é, então ele deixa o Player passar. E aí, o que que nós vamos fazer? Eu vou vir aqui no Static Mesh, ó. Tem várias maneiras de programar um evento. Primeiro, eu posso selecionar aqui e se eu olhar aqui os detalhes, ó, aqui embaixo eu vou encontrar todos os eventos que eu posso programar. A outra maneira é clicar com o botãozinho direito sobre o componente aqui e addEvent e eu vou abrir a janela de eventos que eu posso programar. E aí é só procurar aqui, ó, on component hit, então quer dizer que eu vou criar um evento quando um componente colidir com o outro. Então, no caso, se o meu Player tivesse encostado ali na malha da banana, né, ou aqui, ó, on component begin overlap. Então, que é quando começa, quando o Player, né, adentrar a área da malha da banana. Tá aqui. E o que que nós vamos fazer? Simplesmente, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou puxar aqui e vou criar um novo nó que vai servir para falar assim, ó, destroy, olha ali, actor. E aqui o alvo, tá vendo que tá escrito self? Ele mesmo. Então, eu tô falando assim, ó, quando alguém colidir com a banana, eu vou destruir um ator. Que ator? O que eu ligar aqui no target. No caso, tá escrito self, então ele vai destruir ele mesmo. Entendeu? Então, na hora que o Player passar aqui pela bananinha, a banana vai perceber, opa, alguém colidiu comigo, né? Então, eu vou me destruir. Tá ali. Pronto. Vira o que legal? Show de bola, né? Então, nós conseguimos fazer o que? Criar um jogo onde eu movimento um personagem, tá? E esse personagem, na hora que ele passa por meio de um objeto, que é uma blueprint, essa blueprint é destruída, pessoal. Vira o que legal? Muito show de bola, né? E nós finalizamos esse projeto. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, até aqui desse momento, né? Uma dica, tentem fazer isso também com outros projetos. Então, como uma tarefinha para casa, crie um projeto base, como o top-down que nós criamos. E faça o que? Cria uma banana lá, uma blueprint do tipo banana, e programe isso na blueprint, para fazer que quando você andar com o seu player, ele passe pela banana e destrua a banana. Beleza? Pessoal, então, espero que vocês tenham gostado desse encontro. Muito obrigado e até a próxima.